Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Ramon Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí Ative o sininho de notificação A gente tinha preparado tudo já E o Rino tava lá fora já Prontinha pra gente ir pro carrinho De repente Chuva né galera Olha aí ó Câmera fria ali ligada Tinha arrumado todas as coisas lá já As cadeiras, só faltava colocar lá dentro De repente começou a cair água Só que não devemos perder as esperanças né galera Porque a chuva ela vem pra nos abençoar Pra abençoar a nossa vida Então se Deus mandou a chuva Nós temos que receber ela de braços abertos Porque nós precisamos da chuva também pra comer né O agricultor precisa da chuva Claro que tudo com cautela né Sem exagero né Sem aqueles ventos fortes Pra não acabar prejudicando as moradias aí Mas é a vida né Não devemos reclamar né Simplesmente devemos agradecer a Deus Por essa bela vida Que eles nos dão né Eu vim aqui também O pessoal me pergunta sobre Os anúncios aí do Meu canal do Youtube Olha pessoal Vou falar o que está acontecendo De verdade pra vocês Eu lancei o meu canal do Youtube No ano passado né Como todos sabem É uns 4 meses antes do final de 2020 E aí É Nós chegamos rapidamente Aos 30 mil inscritos E as 4 mil horas Que é o necessário Pra poder monetizar o canal né Só que É Chegou o final do ano Eu viajei Fiquei alguns dias Sem poder gravar O Jackson Que é meu produtor Também ficou alguns dias Sem poder gravar É Editar os vídeos Então A gente acabou ficando Alguns dias Sem postar né É o que acontece Logo depois Com o aumento da pandemia Eu acabei ficando Uns dias sem ir pro carrinho Do açaí E Como todos sabem Eu perdi a minha mãe Pra essa maldita doença né Que pegou todos nós De surpresa né Pra mim foi um choque Tremendo Foi muito difícil Né Perca da minha mãe Uma perca Irreparável né Todos que tem a mãe E o pai E sabem O quanto que eles Nos faz falta O quanto que Eles são As nossas vidas né Então Infelizmente Eu acabei perdendo Minha mãe nessa pandemia E eu fiquei um tempo Sem gravar né Aqui pro YouTube E Eu por muitas vezes Pensei em desistir Pensei em desistir Do meu carrinho Pensei em desistir Das redes sociais Mas com o apoio Da minha família Dos meus tios Das pessoas que estão Ao meu redor Da minha esposa Minha própria filha De quatro anos Dos meus alívio Das pessoas que me seguem Que acompanham O meu trabalho Que sabem Que a gente faz Tudo com muita humildade Com muita honestidade Pessoal da fábrica Lá de São Paulo Da ICMICS Que apostaram No meu trabalho Né Eu não poderia Simplesmente parar Né A minha mãe Não tá lá em cima No céu E olhando pra mim E torcendo Pra mim parar Ela tá torcendo Pra que eu continue Que eu cresça Cada vez mais Disso eu tenho certeza Então mãe Pra você que tá aí No céu Me vendo agora Eu resolvi voltar Pro meu canal Então É gente Com esse tempo Que eu fiquei parado Sem gravar Eu acabei perdendo A monetização Do meu canal E aí Esse tempo atrás Eu pedi pro Jackson Que é ele Que me auxilia Né Pra ele Solicitar novamente Né Solicitou novamente Com o fim Só que o que aconteceu Pessoal Como o fim Ele é Do ano passado O fim Já não valeu mais Então Eu estou aí Ó É Há praticamente Quatro meses Sem a monetização Do meu canal Todos os vídeos aí Que vocês viram Que viralizaram A gente Graças a Deus Graças a ajuda De vocês Que estão aí Nos assistindo Passamos os Cem mil inscritos Isso Pra mim É uma vitória Incrível Então o Jackson Solicitou A nova carta Do Google AdSense Né Já se passaram Hoje é dia 24 Foi solicitado Dia 4 Já Chegaram aos 20 dias Né E ainda não chegou Estou muito chateado Com essa situação Né Porque A gente que trabalha Tem que ser valorizado Mas por outro lado Estou muito feliz Com esse crescimento Do meu canal Que vocês estão se inscrevendo Vocês estão curtindo Estão deixando o like Estou muito feliz Mesmo com isso E tenho certeza Que lá do céu A minha mãezinha Também Está Muito feliz Então Eu quero agradecer Aproveitar Que agradecer Que ainda não tive tempo Né Porque a gente estava Trabalhando todos os dias Não tive tempo De agradecer Aos mais de 100 mil Inscritos Aí no meu canal Que continue crescendo Cada vez mais Né Com a ajuda de vocês Hoje que Deu chuva Né Não deu pra gente Ir pro carrinho Estou aproveitando Essa oportunidade Pra estar aqui Agradecendo a cada um De vocês Dizer pra vocês Que vocês são Muito importantes O pessoal que vem De fora aqui Né Vocês são muito importantes Eu fico muito feliz Com cada um de vocês Que vem De seja De qual lugar For Do Brasil Cada dia Tá vindo pessoas Diferentes Pessoas se inscrevendo Aqui no meu canal Né Então Isso pra mim É É uma vitória Pra mim é uma vitória Eu que Passei por tudo isso Né Todas essas dificuldades Gente foi Muito triste A perca da minha mãe Eu digo pra vocês Porque Eu tava todo dia com ela Ela tava todo dia Comigo lá no carrinho Com a minha filha É Foi É uma situação Muito triste Então Daqui pra frente Eu quero É Dar orgulho Pra minha mãezinha Que tá lá no céu Me assistindo Pra vocês Que estão me assistindo Quero ser o orgulho De vocês Quero que vocês Continuem se inspirando Nessa pessoa Que trabalha muito Que dedica Parte da sua vida Pra inspirar pessoas A crescer Cada vez mais É Eu quero que vocês Me acompanhem Quero tá fazendo parte Da vida de cada um de vocês Então Quem ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Pra toda vez que eu tá postando um vídeo Você tá podendo É Ver na hora aí Já deixa o seu like Comente Deixa as perguntas Deixa as As opções De próximos vídeos Aí O que vocês querem Que eu faço Que é muito importante Segunda-feira Estarei indo pra Bahia Porto Seguro Galera da Bahia Me aguarde Estarei em Porto Seguro Na Bahia Vou ficar uma semana Depois retorno aqui Pra Foz do Iguaçu Pra trabalhar Até o final do ano Nosso carrinho Continuará aberto Pessoal Você que vem pra cá Não deixe de tomar o açaí A gente vai manter o carrinho aberto Vou ficar só uma semana fora Mas logo volto aqui Pra estar atendendo As pessoas que vêm de fora Muito obrigado pessoal Que veio de Praia Grande Ontem aqui No carrinho Fiquei muito feliz Com a presença das meninas ali Muito feliz mesmo Obrigado E olha Que Deus abençoe Cada um de vocês Cada um dos inscritos Do meu canal Agradeço de coração Que continue crescendo Cada vez mais e mais Com a ajuda de vocês Compartilhando Curtindo Deixando like Comentando Deixando Se tiver que deixar crítica Deixa as críticas Pra gente melhorar Cada vez mais Viu galera Muito obrigado Mesmo de coração Tamo junto Beijo no fundo Coração de cada um de vocês Hoje Não vamos trabalhar Mas amanhã Se Deus quiser Tamo de novo No nosso carrinho Beleza Tamo junto